Meu Deus, aqui o Guaxi Guaxi! Meu Deus, meu que louco! Meu Deus, todos esses pioneiros, eles são muito feios! Aqui é o Guaxi Guaxi! Meu Deus, todos esses pioneiros, meu Deus, cadê o Guaxi Guaxi? Cadê ele? Tem um monte de lixo! E mais fácil, o Guaxi Guaxi lixo! Vou pegar você, seu idiota, seu maligno, seu feio! Guaxi Guaxi! Seu é boca suja! Seu só sabe gritar... Cala a boca! Eu dormi ali! O que você fez comigo? Agora você vai tomar uma porrada! Nossa, não foi nada, eu não gosto de Guaxi Guaxi! Guaxi Guaxi! Não, para ver... Não, para ver! Guaxi Guaxi! Bateu a cabeça! Ali